Oi, meu nome é Geraldo Gonçalves, muitos me conhecem como GRG e hoje eu vim aqui para falar sobre um projeto muito, muito, muito legal, que é Gato Pardo da protagonização. Se liga! Diante da situação atual em que vivemos, enquanto artistas, enquanto núcleo, a gente entende muito bem a necessidade de nos mantermos firmes e unidos e termos iniciativas para conseguir atravessar essa fase da melhor maneira possível. Com isso em mente, nasceu o projeto Quando o Tempo Dá Um Tempo, que é uma coletânea composta por sete faixas, sete músicas exclusivas, feitas com muito carinho pelos nossos DJs residentes. O lançamento dessa coletânea vai ser no dia 18 do sete. E nesse dia, a gente vai fazer uma live streaming com mais de oito horas de duração, com a apresentação de todos os nossos artistas residentes. Para ajudar o núcleo, para ajudar os nossos artistas, para ajudar todos os nossos parceiros envolvidos nesse projeto, nós lançamos alguns produtos Gato Pardo que estão veiculando o Catarse. Assim, a gente acredita que podemos nos aproximar de vocês, que estão aí nos acompanhando do outro lado, e transformar esse lançamento em algo especial. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti